E agora, vindo diretamente lá de São Paulo, um grupo maravilhoso, Outros Cantos para vocês. A pedra do anel do ciranteiro É o mundo inteiro cirandando e andando lá Num raio de brilho vem o sol bater ligeiro Alumeando a sertania em teu lugar Pois não te encontro e tu te escapas do meu viver E o meu sorriso destinado a te esquecer Os teus delírios na razão da minha vida Redemoinho em tua procura, naufragou Cirando as santas, as virtudes, um bem querer Lá fez de corpo, pintando as luzes, não florescer Lasando estrelas lá no céu das lamparinas Estilha aceita, eu brilho em trevas, canto a ti A pedra do anel do ciranteiro É o mundo inteiro cirandando e andando lá Num raio de brilho vem o sol bater ligeiro Alumeando a sertania em teu lugar Pois não te encontro e tu te escapas do meu viver E o meu sorriso destinado a te esquecer Os teus delírios na razão da minha vida Redemoinho em tua procura, naufragou Cirando as santas, as virtudes, um bem querer Lá fez de corpo, pintando azuis, não florescer Passando estrelas lá no céu das lamparinas Estilha aceita, eu brilho em trevas, canto a ti Oi, nós brindei a ele E oi que a meia volta soltará os teus cabelos Oh, foi o amor, que tu foi Dinhas por mim, botou, biou, pirou Quebrou o vidro do anel que tu me deixou Ai, ai, contou o sangrado, doeu Certa vez de montaria, eu tezi o Paraná E o caboclo que remava não parava de falar Oi, oi, não parava de falar Oi, oi, que acabou com o falador Me contou do lobisomem, da mãe, da água e do tajá Disse do juruta e que se ir pro luar Oi, oi, que se ir pro luar Oi, oi, que acabou com o falador Nós vendei a ele Oi, oi, que acabou com o falador